Meu amor Fez o nosso sonho ser real Me alegra, meu bebê Eu assim, me identificando em você Não dá pra descrever Sua chegada trouxe luz e inspiração Aos nossos dias Reforçou o nosso melhor ao ver a vida Pelo cedo e bruçada na gente Trás paz e alegria A necessidade da nossa jornada Sentido pra vida Vamos sempre seguir te embalando Ou seja, a noite e o dia O amor O amor que está em nosso peito Nunca se fazia Pelo cedo e bruçada na gente Trás paz e alegria A necessidade da nossa jornada Sentido pra vida Vamos sempre seguir te embalando Seja, a noite e o dia O amor que está em nosso peito Nunca se esvazia Vamos sempre ser te amado Todas nossas vidas É a noite! A CIDADE NO BRASIL